Bom, gente, o frio está aí e quem quer fazer um inverno bem colorido, a gente tem várias opções. Olha só que lindo esse casaco, esse tom de verde é lindo, lã batida. Olha que elegante, ele é cintura atrás um pouquinho. Esse casaco aqui fica bem elegante, um comprimento super bom de usar, tanto com calça quanto com saia. Aqui a gente botou com uma basiquinha, porque a gente mostrou antes nos stories com essa calça aqui maravilhosa. Olha só que luxo. Agora eu vou mostrar os outros coloridos para vocês e volto depois na calça. Olha esse tom de amarelo, meio mostarda, que é o mesmo modelo do outro. Bem quentinho. O que tem de bom nesses casacos, gente, é que ele não deixa a gente super amarrada. Tu pode te mexer com bastante conforto. Que eu, particularmente, detesto me mexer e estar com o casaco me sentindo firme, assim. Eu gosto de estar bem confortável. E o outro, nessa cor aqui, que é um charme. Que é esse bem begezinho, clarinho, marém, uma areia. Que isso aqui combina com tudo. E esses casacos, vocês podem investir neles que não sai de moda. Sempre que está elegante, em qualquer situação. Basta estar frio para a gente sair bem agasalhado. E olha esse aqui que charme. Esse aqui é em suede, tipo uma camurcinha, nem é suede, é uma camurça. Esse casaco é bem elegante, gente. Com esse capuzinho. E ele tem até um cinto, para quem prefere usar com cinto. Isso aqui é muito lindo. E essa cor, que eu nem sei dizer para vocês, ele é um verde seco, meio rato. Enfim, eu acho uma cor bem legal. Só que eu não vou saber definir bem a cor para vocês. E olha só esse outro aqui, também, bem quentinho. Que tem todo peludinho por dentro. Isso aqui é quente e confortável. Que a gente pegou também para compor com a mesma calça. Olha só que charme que fica. Essa calça vai com várias cores de blusa, de casaco. Fica chiquérrima. Isso aqui também é atemporal. Uma coisa que eu adoro sempre é ter roupa atemporal, porque a gente faz um investimento. E depois, no outro ano, agrega alguma outra peça nova e está sempre com roupas boas. Roupa boa, gente, sempre é um investimento legal. Não tem muito de moda, não tem muito... É sempre bacana e vocês vão dando a dinâmica da moda do momento. Olha que amor esse cropped aqui. Uma graça. É do moletom. Para quem adora cropped, eu sou apaixonada por um cropped. Olha aqui com essa calça verde, que linda. Essa calça é tipo um serrê. Olha só. E veste como ninguém. Isso aqui fica lindo. Qualquer cor fica assim, perfeito. Olha aqui que lindo. Para botar com qualquer um desses casacos. Esse aqui fica maravilhoso, ó. Enfim, o verde fica... Qualquer um fica lindo. Agora, a gente pegou essa saia xadrez aqui, Príncipe de Gales. Vão dizer que serve roupa de velha? Não é roupa de velha, meu amor. Olha o modelo. Isso aqui é um clássico. Fica bem elegante. Essa aqui até eu tenho uma. Já usei a semana passada. Fica muito legal no corpo. E a gente pegou... Vocês podem usar com qualquer blusa colorida. E essa jaquetinha jeans. Olha que graça. Que ela não é jeans. É uma malha imitando jeans que dá muito conforto. Então, olha só que delícia. Isso aqui no corpo é uma delícia. Olha aqui, amor. Tu quebra o clássico com jeans. Então, assim, isso aqui que as nossas mães usavam, vocês podem usar muito bem com um tênizinho, com uma botinada. Enfim, vai ficar um amor. Agora, outra roupa linda. Amei esse casaco. É um tigradinho, né? Eu sou perua. Vocês sabem, adoro um tigradinho. Olha que lindo. Isso aqui, um amor. Com esses detalhes aqui. A gente pegou com essa saia preta. Que isso aqui, gente, você tem que ver no corpo. Ela tem levemente um drapeado aqui do lado. Ela fica assim, ó. Levemente um drapeado. A cintura fica elegantérrima. Com esse casaco aqui e qualquer camisetinha por baixo, vocês estão maravilhosos. Agora, esse vestido aqui também que eu acho lindo. Com esse lima. Eu adoro essa cor. Eu acho que abre super, assim, qualquer roupa. E também o ano que vem, no verão. Pra quem tá acompanhando os desfiles da Europa, essa cor tá vindo muito forte. Então, aproveite que vocês vão ter esse vestido esse ano, o ano que vem. E vão usar e vai estar super moderno. E na mesma proposta da cor, esse aqui que é igual que eu tô vestindo. Que é uma delícia no corpo. E que tem essa proposta mais despojada, mais esportiva. Que fica legal. Tanto com uma bota, com um tênizinho. Aí vocês usam conforme vocês precisarem no final de semana ou durante a semana. Pro trabalho, pro lazer. Isso aqui é uma roupa, assim, super versátil. Tem muita coisa linda e estamos aguardando vocês.